Olá, pessoal! Aqui é Vivi da Brincadeira de Criança. Hoje eu vou ensinar pra vocês uma luminária de caveira mexicana. Se você quiser aprender, é só continuar assistindo o nosso vídeo. Ó, pessoal! Vocês vão ver o passo a passo dela. Só quero mostrar pra vocês o que é a luminária. Eu comprei uma luzinha a pilha, como eu tenho crianças pequenas. Eu preferi utilizar essa, em vez de usar iluminação elétrica, tá? Então, essa luzinha vai aqui e tá pronta a nossa luminária. Quem quiser aprender, é só assistir até aqui. Eu preciso de alguma coisa de uma luzinha. Eu preciso de alguma coisa de você. Eu preciso de alguma coisa de você. Eu preciso de alguma coisa de eu, porque eu tenho palavras pra você. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.